Bom dia gente, Ricardo Silva aqui no canal Monalita Bike Fabinho aí né Fabinho, Fabio Lopes Bom dia pessoal, Fabio Lopes mais uma vez com vocês aí Junto com o Ricardo Silva É isso aí gente É, como a gente falou no vídeo passado aí A gente vai tentar fazer um pedalzinho aí De fim de semana né Fabinho É, a gente tem a respeito pessoal aí que Que comenta aí que pra ficar em casa A gente não discorda não, concorda com ele É, só que a gente acredita sim Depende de onde você mora Qual o local que você mora Se mora no centro da cidade Se mora em apartamento É, a gente mora na região Que você andou poucos Poucos quarteirões A gente tá na área rural Que é nessa área deserta aqui Então O que que a gente entende de não sair de casa É não sair de casa pra É Se aglomerar Se aglomerar É o isolamento social que fala né É, a gente Supermercado Supermercado ir por uma vez por semana Sozinho É Esse tipo de coisa A gente acha que O que a gente tá fazendo Tá certo O outro tem outras opiniões A gente respeita também Eu acho que a gente A gente não tá Marcando o pedal Um e dois No máximo sim Sozinho não Que a gente acha perigoso né Fabinho É isso aí Tomando umas ações também Eu e o Ricardo Ficar se cumprimentando Nem de pegar na mão Cumprimentar de longe E Pedalar em dois Dois No máximo Se for aí um terceiro Mas a gente recomenda dois Beleza É isso aí gente Acompanha o vídeo aí Hoje vai ser curtinho aí Fazer um pedal Do A gente tá indo pra Nalândia Aqui pela Soblocco E até mais Ah e agradecer também Só mostra aí pra frente aí Ver o risco que tem Em relação Mas já tô Tive que segurar No guidom aqui Tomar cuidado com Com descidas né Com descidas Mas Vocês não tem ideia De quem não é acostumado Andar na roça É o ar puro O ar gostoso Que a gente tem De respirar aqui Então Eu sei que Vocês não vão ter como Sentir esse ar Mas agora é 7h20 da manhã Saindo uns 6h10 Mais ou menos Então tá um clima Bem gostoso Um ar bem gostoso Pra respirar E esse ar puro Claro Você sai de dentro de casa Também Com toda a consciência Possível Em relação ao problema Que estamos vivendo hoje Eu acho que é muito Muito bem-vindo Benéfico né É benéfico Também E vamos agradecer aí Mais de 760 inscritos Do canal Pessoal Obrigado aí por Compartilhar E seguir a gente aí Oi pessoal Nós aqui de novo A gente veio falar aqui Do risco De pegar um vírus Aqui nessa região Aqui ó Né Fabinho Dá uma olhada aí Só a gente É Analisa aí Ver se tem algum risco O risco maior Somos nossos É Porque a gente tá aqui Uns 2 metros Aqui de distância Não vimos nenhum carro Nada E aí Só contemplando a natureza Segue aí Que eu vou colocar Na bike Pra vocês verem os vídeos Daçou Vocês verem os vídeos Não tem risco Sim Tchau 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 Olha que região boa que tá lá aqui, gente Bem gostoso aqui E bastante areia também Tem que tentar fugir dela Olha aí, pessoal Tem bastante areia aqui Tentar achar uma linha boa pra passar A hora que tiver mais areia ali Eu vou dar umas dicas Como a gente passar pedalando na areia A gente tem bastante receio De pegar lá em areia, né Tem hora que dá pra você achar Uma linha boa Tem hora que não tem essa linha Tem que passar por cima mesmo A área é muito grande Você tá cansado É Precura não fazer muita força também na areia Porque ela te cansa Então você tenta pôr marcha leve E girar bem Oi, gente Olha que região Olha que região bem bonita aqui Indo pra Analandia Vê lá Sobloco É uma área que o pessoal pedala pouco Pra cá Mas é bem bonito E aí, Fabinho Tá bom o pedal ou não? Tá bom, tá bom Pedal de quarentena? Consciência, gente Pedalar com consciência E quem puder conseguir fazer um pedal aí Do jeito que a gente tá fazendo Eu, minha opinião, recomendo Fabinho também De outras condições aí Que não dá Às vezes é melhor esperar passar mesmo, gente Até mais, hein? Curte aí o vídeo E olha o visual Olha o ar que a gente respira aqui Ah, o ar aqui é fenomenal, né? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Ó, pessoal Areia Continua pedalando Não para não, hein? Pessoal A gente chegou aqui num trecho aqui Que tem Que costuma ter muita areia Aí a gente vai dar umas dicas aí Como passar pedalando Sempre manter Não para de pedalar não, viu? Sempre põe marcha leve E você consegue passar Pela areia Você precisa passar Onde tem o Traçado dos carros Isso Procura passar Onde tem raço de carro Vai ter uma hora Que vai ter muito Muita areia Mas tenta continuar Pedalando em marcha leve É, cara Se você tentar Mudar de traçado Você vai cair Não pode mudar, hein? Tem uma grande chance de cair Escolher um Escolher um traçado Você passa Aí os colegas nossos Você passou aqui Não pode mudar de lado Segue aqui Entrei em uma linha Errada Na areia Mas tive que ficar Não pode mudar de linha Se você mudar Você cai Trocar Passar por cima do morro Ó, como o pedal é Eu volto pra Analandia É um dos pedais Mais tranquilos Que a gente acha De movimento O pessoal não vem tanto Pra cá E aí tem que filmar Aqui o Cuscozeiro Não tem jeito É isso aí É isso aí, pessoal E aí, pessoal Finalizando nosso vídeo aqui Mais uma dica É bastante coisa pra comer É, banana, ovo, barrinha E o que a pessoa acostumada Porque não tem nada aberto Então não tem que se virar Apesar que, Ricardo Mesmo que tiver alguma coisa aberta Não é recomendado você ficar Não é recomendado Comendo em algum lugar Onde vai ter mais pessoas E tá tudo fechado A gente sabe Então, por segurança Traz da sua casa A barrinha No meu caso O Ricardo A gente traz Ovo cozido Banana Banana Ó Mais duas pessoas Pedalando aí, ó Isso era o que a gente ia comentar, né É Em relação ao que a gente falou De pedalar em aglomeração A gente percebeu isso A gente viu duas pessoas Depois um sozinho Depois mais duas pessoas Aí um sozinho Agora passou dois E vem viram mais dois lá Então, eu acho que mais ou menos O que o Ricardo tá pensando O pessoal tá fazendo isso Isso aí Tão pedalando o máximo em duas pessoas Ó, vem viram mais dois ali Isso aí Mesmo se tiver junto com os dois Que passaram na frente aí Eles estão pedalando Com uma distância boa Então, é mais ou menos Nesse segmento Que a gente tá fazendo É isso aí, gente E é o que O que eu acho Que é o mais viável Tá fazendo nesse momento É isso aí Beleza, pessoal? Deixa um like aí pra gente Aí, ó Se inscreva no canal E até a próxima, gente Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto